Reeleição ilimitada é aprovada na Venezuela. Governo prevê investir 11 milhões de reais para melhorar sites do Planalto. Bruno Senna assina com a Honda e aposenta a Barriquela. Petrobras bate recorde de produção de petróleo em março. Inter confirma a rescisão amigável e Adriano Cogita jogar no Brasil. Agora, no DRC Notícias. A emenda constitucional, que coloca fim ao limite para a reeleição aos cargos públicos na Venezuela, foi aprovada neste domingo. Com 54% dos votos. Com esta vitória, o presidente Hugo Chávez abre caminho para disputar um terceiro mandato nas eleições de 2012. A presidência da República tem uma série de ações planejadas para 2009 no setor de comunicação. Uma coluna do presidente Lula, voltada para jornais populares, entrevistas para rádios e reformulações na área de internet. A ideia é atingir parcela do público que ainda tem sido negligenciada na avaliação do governo. O repórter Vitor Sofiati está em Brasília e tem outras informações. Boa tarde, Maurílio. Com essa quantidade de recursos, muita coisa vai mudar no site do governo. Ao meu lado está o coordenador de comunicação da presidência, Daniel Pacífico. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Senhor Daniel, já existe um plano de reformulação dos sites aqui em Brasília? Sim, mas só a partir de agora, com a verba definida, é que o plano vai ser finalizado. E os sites da Câmara e do Senado? Também vão passar por atualizações? No primeiro momento, só os sites da presidência e dos ministérios serão atualizados. Depois, os das casas legislativas poderão ser incluídos também. Muito obrigado, senhor Daniel. É com você, Luíde. Agora é oficial. Bruno Senna está na ronda. A novela que começou nos testes coletivos em novembro do ano passado chegou ao final com uma volta por cima a favor de Bruno Senna. Bruno ocupará a vaga que era de Rubens Barrichello, acabando com as esperanças do veterano em continuar na Fórmula 1. Ele vai correr ao lado do britânico Jenson Button. Os dois vão participar dos únicos testes da equipe na pré-temporada, que acontece entre os dias 9 e 12 de março em Barcelona. Vejamos agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Na maior parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o tempo será bom e o sol deve esquentar o verão dos brasileiros. Na região Sul, as nuvens predominam e pode chover em pontos isolados da capital gaúcha. No Sudeste, uma frente fria que vem do mar derruba as temperaturas. Em São Paulo, a mínima chega aos 16 graus. A Petrobras registrou em março produção recorde. Foram extraídos 1 milhão e 992 mil barris dia dos campos nacionais. Ao todo, a produção de petróleo e gás da companhia, somados os campos nacionais e internacionais, chegou a 2,538 milhões de barris dia. A Inter de Milão deu fim oficialmente à passagem de Adriano pelo clube. Através de comunicado em seu site oficial, a equipe italiana divulgou que as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão do contrato do brasileiro. Livre, Adriano voltará a jogar no Brasil. O Flamengo será a nova casa do imperador? Vamos ver até quando, né? A Sony Corporation lança um equipamento de alta definição com preço econômico. Vamos ouvir a opinião do especialista Assad Gazal. O mercado de eventos está cada vez mais exigente no que diz respeito à qualidade dos vídeos produzidos em festas, casamentos e comemorações. O novo modelo HDV1000 vem atender às necessidades desse segmento, em qualidade, portabilidade e baixo custo. Duas cidades decretam emergência devido às chuvas em Santa Catarina. As chuvas que atingem o estado de Santa Catarina desde o início da semana fizeram os municípios governador Celso Ramos e Penha decretarem situação de emergência. Até agora, 3.532 pessoas estavam fora de suas casas. O DRC Notícias termina aqui. A sexta seguir, capítulo Inédito de Apassione. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Obrigado.